Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Tá, rapaziada. Agora vai de malmute, mano. Vou gravar vídeo também, rapaziada. Vou ter que comprar com Robux aqui, que ela não tá no estoque. Na verdade, vamos tentar pegar no giro aqui, ó. Vai que eu pego ela no giro, mano. Eu não preciso comprar, né, pô. Essa fruta tá muito top. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver a fruta do espinho. Ó, tá bonitão no modelo dela. Nossa, mas o modelo das frutas ficou muito estranho, cara. Não é humilde. Tá, vamos comprar ela aqui então, rapaziada. Bobuxzinhos. Essas são os Bobuxzinhos aqui, ó. Já foi 3k de Robux nessa live. Pelo amor de Deus, rapaziada. Deixa o like aí, mano. Na moral, meus Robuxzinhos todos indo embora. Mamute! Mamute. Tá, eu vou equipar a Buda aqui pra neopar mais rápido essa fruta aqui, ó. Rapaziada, truí pra quem tem fruta perma. É só fazer isso aqui, ó. Equipa a Buda. Maceto, boss na porrada. E é isso, meu filho. Eu queria ver o modelo da fruta como é que tá, mano. Mas eu não sei como é que tá, não, velho. Mas eu queria muito saber. Devo dizer. Tá, rapaziada. Tô aqui fora de live já, mano. Já encerrei a livezinha que ele cria, tá ligado, rapaziada? Mano, na moral desse rosto novo que eu coloquei aqui na minha skin ficou muito bom. Mas, cara. Basicamente, rapaziada. Mamute tá muito boa, cara. Mas também não tá muito boa, cara. Vocês já vão entender o porquê. E eu vou explicar tudo certinho nesse vídeo aqui, mano. Bom. Vou me transformar nela aqui, cara. Só deixa eu ativar os áudios aqui pra vocês poderem ouvir. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Vou atirar num volume meio altinho. E vamos lá, cara. Vou me transformar aqui, rapaziada. E, basicamente, essa aqui é a transformação, cara. É meio que um rugidão, boladão, tá ligado? Eu acho que ele dá dano. Eu vou conferir isso aqui, ó. Essa aqui você libera na maestria 300, cara. Demorei muito pra chegar na maestria 300 aqui. Só patear isso bem claro, tá, mano? Não é uma coisa que você chega rápido, não. Principalmente por um motivo que eu já vou explicar pra vocês. Bom, vamos lá, cara. Olha, até dá dano sim. Mas tem que tá muito perto do NPC, cara. Ou então do player, né? Eu tô aqui com os pontos normais aqui. Com 2.450 pontos, beleza? Só patear também. Avisada aí pra vocês não falar dos pontos, né? Também não tô com acessório que aumenta dano. Eu acho que o Plot Realm, ele só aumenta a velocidade mesmo. E vamos lá, cara. Eu vou usar a transformação aqui, ó. E com 2 NPC ele deu 3 mil. É metade. Então ele deu mil e pouquinho de dano na transformação. O pulo, até onde eu vi, parece que ele dá dano também. Ó, o pulo dá dano também, cara. Legal. Ó. Nossa, esse pulo é gigante, mano. Que isso, cara? Ó. Ó, calma aí, ó. Não dá dano na hora que ele pula, mas na hora que ele cai, ele dá dano. Legal, legal. Tá, deixa o... Tô quase morrendo aqui, calma aí. Tá, vamos lá, rapaziada. Ó, basicamente... O dash também dá uma mudadinha. Vocês veem que ele fica um pouquinho mais rápido, mas não dá dano. Ela também tem o dano do click aqui transformado, ó. Dá um daninho bom, até. E parece que, tipo, no finalzinho ele tem, tipo, uma rugida, ó. Bem bacana. Ó. Vou usar de novo aqui pra vocês verem. Dá uma rugidona. Legal pra caramba. Dá bastante dano, até. Eu quero pegar, ver se eu pego um NPC solo aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos ver aqui um NPC que esteja sozinho. Esse aqui, ó. Vamos ver quantos danos ele vai dar até o rugido. 6.430 de dano até o rugido, mano. Muita coisa, né, cara? Mas vamos lá. Zezinho aqui, ó. Se você segurar, ele vai dar mais dano. Se você não segurar, ele vai dar só 3 ataques, se eu não me engano. Vou usar de novo aqui pra vocês verem. Cara, esse vídeo aqui, rapaz, é como é o vídeo de showcase. Eu não vou fazer muito corte. Até porque eu também tô cansado pra caramba. Aí, ó. Ah, não. Na verdade, mesmo que você não segure o ataque, eu acho que não muda muita coisa, né? Pelo que eu vi aqui agora. Vou esperar aqui de novo carregar o Z. Eu quero ter certeza. Carregando, ele fica com uma... É, realmente não muda o dano. Então, não há necessidade de segurar. O X, basicamente, é aquela empinada que ele dá no NPC, né, mano? Muito da hora. E é isso. Deu 3 mil e pouquinho de dano ali. Não foi muita coisa, né? Como vocês viram ali. Vamos lá. Colossal Crusher. Esse aqui, mano. Esse aqui é bom. Ele dá meio que tipo um rugidão e uma estourada no cara, velho. Muito bom, velho. Bom. Tá aí, rapaziada. Como vocês viram aqui, ó. Vou usar o X de novo. 3.215 de dano. Não tô com acessório que aumenta fruta em espada. Que aumenta dano em fruta, né? Então, esse aqui também não tá contando. E também não tô com os status no máximo do novo agora, né? O Z tá aqui dando 3.556 de damage. O Stampede é basicamente aquele stamp que ele dá, né? É bem isso mesmo. Só que, fora que a transformação, ele fica assim, né? Dá bastante dano, cara. Devo dizer. Olha isso. Só no... Só na andada, velho. Isso é louco. Isso aqui é doideiro, ó. E não acaba não, bicho. Que isso, ó. Rapaz, isso aqui eu não tinha visto não, mano. Eu não tinha visto as skills transformadas ainda, rapaziada. Eu só tinha visto ela sem a transformação, que inclusive eu já vou mostrar também. Mas vamos lá. Olha isso. Rapaz, não acaba mais não, velho. Não acaba mais, velho. Que isso, velho. Mano, que isso, velho. Tá bugado, é, velho. Rapaz, não acaba mais não, mano. Infinita? Infinita? Rapaz, ó, mano. Se você grudar o NPC aqui no canto, é só vapo, mano. Que isso, hein, velho. Que isso, hein, velho. Que isso, olha. Não acaba mais não, mano. Mano, pra juntar NPC isso aqui vai ser ótimo, rapaz. Se liga nisso aqui, mano. Você só passa dando vapo aqui, tá ligado? E junta os NPC tudo, mano. Caraca, muito legal, velho. Muito legal mesmo. Mas tá bom. Deixa eu derrotar eles aqui tudo aqui, ó. Mano, a Dane do Crit tá muito bom, mano. Eu não vou dizer que é uma melhor que a Buda, tá ligado? Acho que não. Não sei. Eu acho que não é melhor que a Buda. Mas se você não tiver a Buda e só tem essa aqui, porventura... Sei lá. Por mais que isso aqui seja mais raro, né? Mas porventura você tiver essa aqui e não a Buda, cara... Olha, ela até que vai ser útil, mano, pra farm, cara. Devo dizer. Mas... Ela tem um probleminha, cara. Vocês estão vendo que a Maestria é 300, mano. E 300 de Maestria é muita coisa. E eu mostrei pra vocês aqui transformado, mano. Transformado ela tá muito boa, cara. Ela tá opesona. Mas, cara, sem transformação ela tá muito palha, mano. Primeiro... Que pra você upar pro 300 ali, até chegar na transformação, cara... Você vai sofrer muito. Mas olha só. O Zezinho é a mesma coisa praticamente. Só que ele meio que incorpora o negócio, tá ligado? O dano parece que ele não muda tão, tanto grande assim, né? Vocês veem que aumentou de... Na verdade, ele aumenta bastante, sim. O X aqui, principalmente. Vamos ver o seu. Você tava dando 3 mil e pouco, é. Aumentou 300 de dano na transformação. GG. E o Stampede, basicamente, é aquela... Aquele... Aquele... Aquele mamut voador que o rapaziada tava falando, né? Bom, mano. Basicamente, isso aqui foi a fruta, cara. Sinceramente, eu achei que ela seria melhor, cara. Mas, ainda assim, eu acho que ela tá muito roubada. E no PVP, ela é aquela famosa fruta spam, né, mano? Porque, tipo assim... Além dela ser tanque, quer ver? Eu vou ver se eu tomo uns hits de algum NPC aqui, cara. Pra vocês terem uma ideia de quanto é que ela é boa pra tancar, mano. Eu vou usar a Shark junto aqui, pra vocês terem uma noção, cara. Ó, usei a habilidade da Shark aqui, ó. Olha a minha vidinha ali, mano. Minha vidinha não tá descendo, não, cara. Olha isso. É muito boa pra tancar, mano. Tudo bem que eu tô usando a Shark também. Isso aí conta, né? Agora já caiu a habilidade da Shark que eu tinha usado aqui. Então, não tá mais contando. Mas, ainda assim, cara. Tá muito forte. Então, mano. Tipo assim, eu não diria que é uma fruta que... Pô, mano. Se você pegar, tipo, você vai ficar um forte pra caramba, tá ligado? Você vai ser o melhor jogador do mapa, tá ligado? Mas não. Ela é meio que é uma leoparde. Só que a leoparde, além dela, ela é melhor. Por causa que a leoparde é uma fruta rápida, né, mano. Então, pra você ir, por exemplo, PVP. Ela vai ser muito útil. Porém, a Mamute aqui, se você não tiver a leoparde e só tiver ela por ventura. Como eu disse, ela vai ser boa pra caramba. Porque ela tem daninha do click. E o daninha do click, como vocês viram aqui, é bem danudo. Então, do meu ponto de vista, sim, ela é muito boa. Mas ela não é, digamos assim, a melhor fruta do jogo, né, cara. Então, é isso, rapaziada. Basicamente, isso aqui foi o showcase. Mano, comenta aí o que você achou dela. O damage não tá ruim. A transformação também tá bacaninha. E ela é uma fruta bem spammer, cara. Devo dizer. Mas comenta aí o que você achou do fundo do seu coração. Eu gostei dela. Mas eu não acho que ela é boa o suficiente pra, tipo, substituir, por exemplo, a leoparde. Que... Pros spams, né, eu digo, né. Porque tem muitas outras frutas aí no jogo que a rapaziada usa, né. Mas no caso de spam, eu acho que a dragon... A dog também, né. A leoparde. Enfim, essas frutas, assim, eu acho que ainda supera ela. Mas ela também não entrou com uma raridade tão grande, né. Tipo, vocês veem que ela tá na raridade... É, ela tá com o mítica, né. Ela tá com o mítica aqui acima da gravidade. Mas ainda assim, cara. Eu não acho que ela tá tão boa. A venom também... Bom, a venom não sei. Acho que ela tá melhor que a venom. Eu chutaria assim. Mas melhor que a leoparde. A dragon com certeza não tá, cara. Bom, é isso, rapaziada. Tamo junto. Renato falou, valeu e fui.